Esses motociclistas aí pegaram o corredor exclusivo para ônibus e táxi e seguiram viagem. Passaram por no mínimo dois sensores, como se estivessem certos. Mas deu errado. Esse tipo de atitude é infração de trânsito e da multa. Já tem quase uma década que as faixas preferenciais exclusivas existem em Goiânia. Mas muito motorista até hoje não entendeu o funcionamento. Tudo começa com esse sinal do asfalto, o chamado laço. Se passar por dois desses sem virar na primeira direita, a infração é registrada. O motorista só poderá transitar naquele quarteirão em que ele vai realizar a conversão à direita. Transitar mais do que um quarteirão, ele poderá ser flagrado e aí ele pode ser autuado. Os corredores exclusivos para ônibus e táxi foram criados para dar mais mobilidade no trânsito. A multa, para quem desrespeita, é considerada gravíssima, no valor de R$ 293,46. O campeão de infração desses corredores é o trecho que sai da Praça da Bíblia até a Praça Cívica, com uma média de 107 multas diárias. De acordo com a Secretaria de Mobilidade, só neste ano, até 25 de abril, foram registradas 12.249 infrações no corredor da Avenida Universitária. É o que tem mais equipamentos de fiscalização. Nos demais, como o da Avenida 85, a média de multas é de 54 por dia. O da Avenida T63 é o com menos desrespeito, 27 infrações diárias. E para não entrar nessa estatística, tem que tomar cuidado até com as entradas e saídas dos corredores. O equipamento, ele está ajustado para flagrar condutores que passam por mais de um laço. Ou seja, ele só é validado a infração quando ele é flagrado no segundo equipamento. Agora, ele precisa tomar cuidado para não ficar entrando e saindo da faixa preferencial ou exclusiva para o ônibus, porque ele pode passar nessas manobras em mais de um equipamento, configurando a infração de trânsito pelo equipamento eletrônico. Obrigado.